A Defensoria Pública do Estado do Pará anunciou a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem se inscrever no período do dia 6 de fevereiro de 2023 a 7 de março de 2023. Este concurso público terá validade de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição para ter acesso ao edital e material completo para todos os cargos deste concurso.